Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damaris Bubans e o STJ Notícias está no ar. Decisão permite o retorno de policiais paulistas envolvidos em confronto com agentes de Minas Gerais. Terceira turma nega pedido de cooperativa para compensar dívidas junto ao Banco Santos, com créditos a receber de empresas do mesmo grupo da instituição financeira. E ainda, a reportagem especial da semana sobre o crime de discriminação racial. O STJ Notícias começa agora. Discriminação racial ainda é uma realidade vivida por milhares de pessoas, mas é uma violação à legislação brasileira. Para quem não sabe, a lei define como crime qualquer conduta preconceituosa com base na raça das pessoas ou cor da pele. Histórias de quem sentiu o peso da discriminação, leis que buscam oferecer oportunidades iguais e o papel do Poder Judiciário na garantia da igualdade. Tudo isso nós vamos ver agora na reportagem especial desta semana com Jesus Mosquera. Jefferson é formado em saúde coletiva pela UNB, a Universidade de Brasília. Na época do vestibular, concorreu pelo sistema de cotas. Ele acredita que isso potencializou a discriminação racial sofrida dentro da sala de aula. Acontece eventualmente, não necessariamente só preconceitos velados, mas abertamente como professores falarem sem ter ciência de quem tem cotistas dentro de sala de aula. De que não concorda que talvez esse não fosse o lugar para eles, que vai diminuir o nível do curso, da academia, da faculdade. Então, essas coisas existem. Em 2003, a UNB foi a primeira Universidade Federal Brasileira a adotar o sistema de cotas raciais no vestibular. Somente nove anos depois, essa prática se tornou obrigatória por lei em todo o país. Em 2014, houve mais um avanço com outra lei que garantiu as cotas nos concursos públicos. Mas o assunto continua sendo um tabu e assegurar o exercício desses direitos ainda é um desafio para o Poder Judiciário. Esse é um dos papéis do Superior Tribunal de Justiça. Em dois julgamentos recentes, a primeira turma do STJ garantiu a nomeação de candidatos que concorreram a vagas destinadas a negros. Eles foram aprovados, mas excluídos dos concursos públicos porque as comissões de avaliação discordaram da autodeclaração. A professora Renísia Garcia Felice é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB. Ela acredita que o desequilíbrio de direitos e oportunidades diminuiu no Brasil. Mas, para a professora, o racismo nunca desapareceu. Inclusive, tem se mostrado mais forte nos últimos tempos. Você não tem profissionais negros de referência, você pega o livro didático, sua vez chibata, no cotidiano. Recentemente, uma juíza colocou, todo mundo divulgou em rede nacional, que tal pessoa não tinha perfil para ser um criminoso. Não tinha perfil de criminoso, porque era branco dos olhos azuis. Isso foi agora, recentemente. O artigo 5º da Constituição Brasileira estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 42 do mesmo artigo especifica que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. A procuradora federal Indira Quaresma explica que, dependendo da conduta racista, o ato pode ser um crime de injúria racial ou crime de racismo, propriamente dito. Injúria racial é um crime contra a honra. Então, ele está no Código Penal, ele se processa mediante a ação pública condicionada. Então, a pessoa que sofre ofensa, ele tem que se reportar ao Ministério Público para informar que foi ofendido. Isso acontece, às vezes, via delegacia, ou às vezes, ele pode ir direto. O Ministério Público entra com a ação. A pena é menor e ela é prescritível e ela é afiançável. Então, ela se opera, a pessoa pode ir lá pagar a fiança e responder o processo de liberdade. Já os crimes raciais, eles estão previstos na Lei nº 7.716, de 89. São várias condutas e são condutas, normalmente, contra a coletividade. Então, é impedir o acesso de negros, é impedir a promoção laboral do negro. Então, são várias condutas contra a coletividade. Assim como no direito constitucional e no direito penal, o racismo também é combatido na esfera civil. É o que demonstra uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve indenização por danos morais de R$ 5 mil a uma torcedora agredida verbalmente durante um jogo de futebol. A indenização foi uma reparação civil pela prática de injúria racial. Para a procuradora, o racismo tem várias faces. Está presente tanto no estádio quanto no ambiente de trabalho, seja qual for a classe social do autor ou da vítima. Se há 100 cargos, por exemplo, de juiz, 50 tinha que ser ocupado por negros. Se não, 50% da população que é negra. Então, assim, deveria haver essa proporcionalidade. Mas aí, quando a gente olha para esses cargos mais importantes, a gente quase não vê negros. E o pior de tudo é que a gente acha normal não ver negros. Isso que é o problema. A gente acha normal não ter negro. Não é normal. Faz 130 anos a abolição da escravatura e a gente não tem uma classe média negra que possa se posicionar na sociedade. Ocupar esses cargos que são majoritariamente ocupados por pessoas da classe média. E não basta você falar sobre. É preciso que haja pessoas negras em determinados espaços para que você possa falar para aquele jovem negro, para aquela criança negra, que ela também tem possibilidade de ser uma professora negra, um professor negro, um médico, um engenheiro, um diplomata, um presidente. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conferir os detalhes da decisão do STJ que permitiu o retorno de policiais paulistas ao trabalho após confronto com policiais em Minas Gerais. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o giro de notícias, onde os nossos repórteres têm os destaques do Superior Tribunal de Justiça. A gente começa com uma decisão da presidência do Tribunal que autoriza a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco. Quem tem os detalhes e conta para a gente é o repórter Jesus Mosquera, né Jesus? Damares, o contrato referente ao eixo norte da transposição do Rio São Francisco estava suspenso por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendendo o requerimento de um consórcio de empreiteiras que foi considerado inabilitado para atuar nas obras. A Advocacia-Geral da União entrou com um pedido de suspensão de segurança no STJ contra a decisão do TRF1. A AGU argumentou que a obra suspensa tem como objetivo abastecer parte da região nordeste e que a paralisação afetaria o abastecimento de água em várias cidades. Ao aceitar o pedido, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que manter a decisão que suspendeu a execução do trecho final da obra provocaria elevados custos sociais e econômicos, afrontaria o interesse público e ensejaria grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. Obrigada, Jesus. E da presidência, nós vamos direto para a sexta turma do STJ para falar com a Kátia Gomes. Kátia? Damaris, a sexta turma do STJ substituiu a prisão do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, por outras medidas cautelares. Ele estava preso preventivamente desde agosto de 2018 e foi investigado em operações que apuram supostos esquemas de corrupção na gestão do então governador Sérgio Cabral. Ao considerar o habeas corpus em decisão unânime, o colegiado considerou três fatores. O longo período de tempo entre os crimes investigados e a data da prisão, a confissão do réu e a informação de que não há indícios de reincidência. O relator no STJ, ministro Rogério Schetti Cruz, destacou que o réu devolveu valores aos cofres públicos. Ele foi exonerado do cargo de secretário em 2013. A prisão preventiva foi substituída por medidas como a proibição de atuar direta ou indiretamente na administração pública, de manter contato com dirigentes e funcionários da Secretaria de Saúde e de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz da causa. Sérgio Luiz Cortes da Silveira responde por corrupção ativa e passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Obrigada, Kátia. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que nega efeito suspensivo aos embargos de execução. A decisão é da terceira turma e quem conta pra gente é a Jéssica Castro. É isso mesmo, Damares. Os ministros da terceira turma entenderam que, por se tratar de decisão de tutela provisória, é possível o uso do agravo de instrumento, como prevê o Código de Processo Civil. A questão chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo não conhecer do agravo de instrumento movido pelo sócio de uma empresa em recuperação judicial, no qual ele pedia a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O objetivo era interromper o prosseguimento da execução individual movida contra ele, por créditos sujeitos à recuperação. No recurso especial, a empresa e o sócio alegaram que a decisão trataria da negativa de tutela provisória. Mas, segundo a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, a decisão que trata do efeito suspensivo aos embargos à execução é interlocutória, que trata sobre tutela provisória. Assim, a turma determinou o retorno do processo ao Tribunal Paulista para que examine se estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, ajuizados pelos recorrentes. Obrigada, Jéssica. Obrigada aos três. Eu encontro vocês no Girô da próxima semana. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus a policiais civis de São Paulo. Eles foram presos após confronto com agentes mineiros. De acordo com a decisão, eles têm permissão para retornar ao trabalho, mas não podem usar armas de fogo. Os ministros da quinta turma do STJ concederam habeas corpus para substituir a prisão preventiva de quatro policiais civis de São Paulo por outras medidas cautelares. Eles foram denunciados por tentativa de lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o processo, em outubro do ano passado, os policiais foram contratados para participarem de escolta privada de empresários de São Paulo que seguiam em direção a juiz de fora em Minas Gerais. Na ocasião, houve troca de tiros entre policiais paulistas e mineiros que também faziam segurança privada. Duas pessoas morreram no confronto. Além da prisão em flagrante dos policiais paulistas, foram apreendidos 14 milhões de reais entre notas falsas e verdadeiras. As prisões foram convertidas em preventivas. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca havia concedido o liminar para substituir a prisão dos policiais por medidas cautelares, como a suspensão das funções na segurança pública e a proibição de manter contato com os demais investigados. Mas, no mês passado, o ministro revogou a medida cautelar de afastamento das funções. Em nova análise do caso na quinta turma, o ministro destacou que o processo aponta que os policiais paulistas escoltavam empresários que foram até a cidade mineira para fazer negócios supostamente ilícitos. No entanto, o ministro ressaltou que enquanto um dos empresários teve decretada apenas a proibição de sair do país, os policiais estavam presos desde a época dos fatos. Dessa forma, a turma concedeu a Bess Corpus para substituir a prisão preventiva dos policiais por medidas cautelares, como a proibição de ausentar-se da comarca de residência sem autorização do juiz de primeiro grau. Além disso, os agentes estão proibidos de sair do país e tiveram a suspensão do porte de arma decretada. Os ministros da terceira turma negaram o pedido de uma cooperativa para compensar a dívida que tinha com o Banco Santos, abatendo a quantia do valor que ela tem a receber de empresas do mesmo grupo do banco. Quem explica pra gente é a repórter Jéssica Castro. A terceira turma do STJ impediu a compensação da dívida de uma cooperativa diante do Banco Santos, com crédito que ela tem a receber de empresas que são do mesmo grupo da instituição financeira. As partes realizaram um contrato de câmbio de aproximadamente 3 milhões de reais. O pagamento por parte da cooperativa deveria ocorrer em agosto de 2005, mas não houve aquitação. Em setembro do mesmo ano, o Banco Santos decretou falência e em 2010 teve sentença favorável para exigir o pagamento integral do contrato. Mas a cooperativa recorreu à justiça buscando compensação de créditos, por ter valores a receber de empresas que seriam controladas pelo banco. O pedido foi negado nas duas primeiras instâncias. Esse advogado explica como funcionam as compensações financeiras. Só dívida e crédito entre pessoas idênticas, pessoas com o mesmo CNPJ ou CPF, poderiam ser compensadas. O banco deve à cooperativa, a cooperativa deve ao banco, então há compensação de valores. Nesse caso, um crédito reflexo, um direito reflexo, não poderia ser aplicado, porque a lei não prevê. Ao analisar o caso no STJ, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino concordou com a definição das primeiras instâncias, considerando que essa compensação não é possível porque o Banco Santos não deve diretamente nenhum valor à cooperativa e, assim, não há reciprocidade entre os créditos alegados. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto do relator, negando o pedido da cooperativa. Os ministros da sexta turma consideraram ilegal uma prisão realizada no Ceará sem a realização da audiência de custódia. O caso foi comunicado à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Quando alguém é preso em flagrante, o detento precisa ser apresentado para um juiz e passar por uma audiência de custódia em até 24 horas, onde é definido se a prisão será mantida ou não. Mas no Ceará, esse prazo não foi respeitado e um homem acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo passou mais de 96 horas sem que a audiência de custódia fosse realizada. Ele só foi solto depois de uma liminar concedida pelo ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz. A defesa havia entrado com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, mas o desembargador plantonista se negou a despachar o pedido de liminar por entender que o caso não se enquadrava nas hipóteses passíveis de análise no plantão judiciário, o que levou a defesa a buscar o STJ. O relator do processo, o ministro Rogério Schetti Cruz, lembrou a importância de o juiz avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois a medida atinge um dos bens jurídicos mais expressivos do cidadão, a liberdade. Além de deferir o habeas corpus, os ministros da sexta turma decidiram comunicar o caso à corregedoria do CNJ, para que fossem tomadas providências cabíveis diante do descumprimento das normas que definem a realização da audiência de custódia. Depois do intervalo, você vai ver o comprador de imóvel que não registrou a negociação em cartório pode ajuizar a ação de posse. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. O comprador de um imóvel em São Paulo tem o direito de ajuizar a ação de emissão na posse. Ele não chegou a registrar a negociação em cartório e tinha apenas um contrato de promessa de compra e venda. No caso analisado pela terceira turma do STJ, o comprador do imóvel tinha em mãos apenas um contrato de promessa de compra e venda firmado com o vendedor. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que o documento era insuficiente para fundamentar a tentativa de posse na via judicial escolhida pelo comprador. Esta via é a chamada ação de emissão na posse. Ela se aplica quando a entrada no imóvel é desejada por alguém que nunca exerceu efetivamente a posse, como explica esta advogada especialista em direito imobiliário. É uma ação em que o proprietário discute seu direito à posse do imóvel. O proprietário que não tem ainda a posse do imóvel, que não exerceu ainda a posse do imóvel, ele ingressa em juízo querendo que seja ele atribuído à posse do imóvel do qual ele é proprietário. Para quem tem documentos registrados em cartório comprovando a compra do bem, normalmente não há obstáculos para ajuizar uma ação de emissão na posse, que é prevista no Código de Processo Civil. Mas no caso que chegou ao STJ, o comprador tinha somente um contrato de promessa de compra e venda, sem fé pública, e não formalizou a transferência da propriedade. De acordo com os autos, ele chegou a pagar todas as prestações prometidas ao vendedor e até o IPTU. Mas, para o TJ de São Paulo, como não houve registro em cartório da transferência da propriedade, seria impossível tentar na Justiça a retirada dos atuais ocupantes do imóvel, que se recusam a sair. Eles são os réus na ação que chegou ao STJ. O relator na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que, se não for pela ação de emissão na posse, o comprador não terá outra via judicial para exercer o direito à propriedade. Por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai conduzir a ação de emissão, garantindo ao comprador a chance de comprovar a legitimidade da propriedade do bem. Este tabelião de notas explica que o registro em cartório é a maneira mais segura de comprar e vender um imóvel. No Brasil, para que se o direito real de aquisição do imóvel ocorra numa promessa de compra e venda, por exemplo, o Código Civil diz o título de promessa de compra e venda, que é o instrumento particular ou a escritora pública, deve ser levado a registro no cartório de imóveis onde está matriculado aquele imóvel que foi objeto da negociação. Então, é importante que o promitente comprador pegue o seu documento e leve a registro no cartório de imóveis para que ele seja titular de um direito real de aquisição. O STJ decidiu que comprador de imóvel não responde pelo pagamento de honorários devidos pelo antigo proprietário em ação de cobrança de cotas condominiais. A terceira turma do STJ entendeu que os honorários de sucumbência não têm natureza ambulatória, o que quer dizer que a obrigação do pagamento não é transmitida para o comprador com a propriedade do imóvel, diferente de outras dívidas, como explica esse advogado. Os honorários não estão previstos no rol taxativo que diz correção monetária e juros, certo? Ele diz os débitos em relação ao condomínio. De acordo com o entendimento do STJ, os honorários advocatistas não compreendem uma verba devida ao condomínio, mas sim ao advogado. E também o artigo 23 do Estatuto da OAB dispõe dessa forma. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que a obrigação de pagar os débitos ao condomínio são transmitidas automaticamente para que prevaleça o interesse da coletividade para a manutenção do bem comum, mas que as verbas de sucumbência, ainda que em processo que envolva cotas condominais, têm outra natureza, que seria remuneratória, e por isso, o pagamento não pode ser exigido do novo proprietário do imóvel. A ministra ressaltou ainda que esse tipo de obrigação não está expressamente descrita no Código Civil. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e aceitaram o recurso dos novos donos para cancelar a alienação do imóvel. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o conflito de competência em casa envolvendo a ação que tinha como objetivo mudar a categoria de consumo da tarifa de energia elétrica de uma empresa de produtos agrícolas. O caso analisado pelo STJ teve origem quando uma empresa consumidora entrou com uma ação contra a companhia de distribuição de energia com o objetivo de modificar a categoria de consumo da classe industrial para industrial rural devido à natureza das atividades que realiza com o beneficiamento de produtos agrícolas. O processo foi inicialmente distribuído para a turma especializada em direito privado mas o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a redistribuição para as turmas da primeira sessão que trata de direito público. No entanto o ministro Francisco Falcão determinou o retorno dos autos ao colegiado de direito privado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino suscitou o conflito de competência. Ao analisar o conflito a relatora ministra Nancy Andrig destacou que a empresa propôs a ação com base em uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que estabelece as condições gerais de fornecimento a serem observadas pelas concessionárias. A relatora lembrou que a Corte Especial do STJ já tem entendimento de que nas ações em que há discussão sobre as normas expedidas pela ANEL prevalece a existência de relação de direito público. A força, o empoderamento e a sensibilidade feminina são retratados em exposição no Espaço Cultural STJ. As telas são assinadas pela artista plástica brasiliense Cristiane Contreiras. A rotina da artista plástica Cristiane Contreiras não é nada fácil. Ela também é psicóloga e escuta diariamente o desabafo de mulheres que são vítimas de violência. A maneira que encontrou de mostrar a força, o poder e a sensibilidade feminina foi com a exposição Mulheres São Múltiplas com Incontáveis Possibilidades que está em cartaz no STJ. Na verdade é um contraponto. Eu passo o dia todo vivendo ouvindo relatos difíceis e complicados e de dor muitas mulheres abusadas muitas estupradas muitas passando por uma série de situações e eu quis fazer assim em casa seria o contraponto mesmo o lugar em que eu via a beleza do ser humano a leveza do ser humano para não ficar só numa sintonia com uma energia que às vezes é muito pesada. A artista plástica nasceu em Brasília e tem uma carreira de mais de 17 anos nas Belas Artes. Ela já expôs em diversos países da Europa e também nos Estados Unidos. Na capital federal realizou exposição no Teatro Nacional e em órgãos públicos como o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nos quadros Cristiane Contreiras usa tinta acrílica massa corrida cimento recortes de revistas tecidos e técnicas mistas. Eu uso vários materiais até mesmo para que a coisa não fique tão endurecida numa técnica só né eu acho que a gente pode usar tudo isso muito bem né Representando a leveza das mulheres as flores estão presentes na maioria dos quadros frases de protesto e empoderamento marcam algumas obras A força feminina apesar dos quadros apresentarem a leveza pelas cores pelas flores ele mostra a mulher numa situação de destaque A mulher hoje tem muito está em muitos locais da sociedade né eu acho bem importante sim retratar o poder feminino mesmo Cerca de 30 telas estão expostas aqui no STJ aproveitando o tema feminino a artista está preparando um quadro especial para expor no Museu do Louvre em Paris no segundo semestre Ele está sendo finalizado e assim tem a ver com é um filho de toda essa produção porque um quadro costuma geralmente gerar outro que gera outro né ele está sendo finalizado O STJ Notícias está acabando eu vou voltar na próxima semana com outras informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania mas você não precisa esperar até a próxima semana acompanhe tudo o que acontece na corte pelas redes sociais e também pela página do STJ na internet eu fico por aqui obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa até lá e eu te espero